E a gente começa com o lançamento. Nosso parceiro Mário Sérgio, do programa AutoPlay, também representou o Pajussara Auto na apresentação oficial do Hyundai HB20 2023. Direto de Campinas, fala aí Mário! Isso mesmo, Edson Moura! Tô aqui em São Paulo pra conhecer todas as novidades do novo HB20 agora na linha 2023, que chega com novo visual, novos recursos de segurança e tecnologia. E você vai descobrir tudo a partir de agora! Novo Hyundai HB20 2003 na tela pra vocês agora em detalhes! Então vamos lá! Aqui, ó, começando pelo visual externo, que teve muitas novidades. E agora tá com esse visual aí mais alinhado com os recentes lançamentos da Hyundai fora do Brasil. E vou mostrar aqui tudo pra vocês. Começando pelo novo farol, que tem projetor, tem assinatura em LED, a seta passa pra cá. Nessa versão tem farol de neblina aí, ó, com projetor, certo? Nessa versão também, você conta com essa grade com acabamento em Black Piano. E falando em grade, olha só a diferença. Até esse ano, na verdade, né, o Hyundai HB20 tem essa grade enorme, né, desde 2019 pra cá. E agora a grade é dividida em duas partes, deixando o visual alinhado com os outros produtos da Hyundai. Logo no centro e o capô também é novo, tem esses vincos aí, deixou o visual com uma pegada bem esportiva também. Na lateral, temos aqui, ó, essas rodas com acabamento diamantado e preto, rodas de 16 polegadas, muito bonitas por cima, viu? Curti demais, acho que combinou muito com esses desenhos aqui, ó, da grade, de todo o resto do carro também. Desenhos mais retos e tal, eu curto demais. Na lateral, ela, são as principais novidades. Tudo permanece do mesmo jeito, inclusive aqui, ó, o teto flutuante, que é uma forte característica aí, dessa nova geração do HB20. Antena aqui, ó, do tipo barbatana de tubarão. Agora, meus amigos, vamos falar sobre traseira, sobre o visual aqui da traseira, que conta com novas lanternas, deixando o visual bem alinhado com os recentes lançamentos da marca aí, ó. Elantra, Tucson, i20, todos também têm aqui as lanternas interligadas. E agora a Hyundai traz aqui para o seu principal carro no Brasil, também essa tendência de design. E aqui, ó, lanterna de LED, meu amigo, nessa versão mais completa. E aqui, ó, TGDI, também tem o motor turbo, porque a motorização permanece a mesma, 1.0 aí, com 80 cavalos, e o motor 1.0 turbo, com 120 cavalos e pouco mais de 17 kg de torque, beleza? Aqui, ó, o para-choque, também é novo. Tampa do porta-malas, também é nova. E o volume do porta-malas permanece com seus 300 litros de capacidade. Aqui é um giro para você ver todo o visual do carro, porque vamos conhecer agora todas as novidades do interior do novo HB20, agora, na linha 2023, com visual totalmente renovado. O volante aqui permanece o mesmo, com os comandos da mídia aqui à esquerda, e com novos comandos aqui à direita. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Temos aqui, nesse botão, aqui, ó, tem também o limitador de velocidade e também o piloto automático. Essa versão também passa a ser equipada com mais itens de tecnologia e segurança. Até aqui um deles, ó. O alerta de mudança de faixa com correção agora, que antes era apenas um alerta sonoro, agora tem correção da manutenção da faixa e também a centralização da faixa. Então, você vai sempre manter a sua trajetória com total segurança. Vem equipado com controle de estabilidade, controle de tração. Outros recursos bem interessantes que você vai encontrar aqui no HB20 também, ó. Tem alerta de ponto cego, tá aqui, ó. Você pode ver no detalhe, alerta de ponto cego. Tem alerta de tráfego cruzado, frenagem automática de emergência, ou seja, tem muitos recursos de tecnologia na linha 2023. Aqui, ó, central multimídia, ou tela de 8 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Descendo aqui, temos ar-condicionado digital e automático. Logo mais abaixo, carregamento de celular por indução. E tem também aqui, ó, uma entrada USB e uma entrada do tipo C para carregamento de celular. Aí um pouco mais rápido do que o carregamento com USB normal. Beleza? Aqui os bancos também são destaque dessa versão. Ele usa aí, ó, uma mistura de tecido com couro. É isso aí, meus amigos. O HB20 trouxe importantes novidades agora para o segmento nessa linha 2023. Mas ele é um carro campeão. Tá aqui no Brasil desde 2012 e rapidamente conquistou a garagem dos brasileiros. Ele é um carro que eu gosto muito, dirigibilidade incrível. Tem uma boa lista de equipamentos, um preço bem competitivo. E também a questão do valor de revenda, que também é muito interessante aqui do Hyundai HB20. Agora com esse visual renovado, realmente chama muito mais atenção. Visual alinhado com os recentes lançamentos da Hyundai. Muito moderno e muito bonito também. Muita tecnologia, muita segurança, um excelente desempenho. Também um baixo consumo de combustível. Então é um baixo custo de manutenção. São fatores que me fazem comprar um HB20. Principalmente nessa linha 2023. E aí, o que você achou do novo HB20? Você teria um carro desse na sua garagem?